Sete detentos fugiram da unidade prisional de Manacapuru na noite dessa quarta-feira. O grupo arrombou as portas de duas celas e depois pulou o muro da prisão. No momento da fuga, não havia policiamento na parte de fora da unidade. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado vai abrir sindicância para apurar o caso. Agora olha essa situação. As férias escolares e a crise financeira que o país passa afetaram diretamente a venda de combustível. Os postos de gasolina da capital sentiram uma queda no consumo. Encher o tanque, nem pensar. Porque não tem dinheiro para encher, né? Está muito caro a gasolina, né? A opção é essa mesmo, só sair quando for necessário. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a redução no consumo de combustível caiu de 7% a 10%. E mesmo com essa redução, donos de postos garantem que não haverá baixa nos preços. Nós temos que reduzir o número de funcionários, nós temos que reduzir luz, nós temos que reduzir custo. Porque realmente para reduzir preço, a companhia de petróleo, a Petrobras, não vão fazer isso. Então não tem como repassar. Para os economistas, três fatores contribuíram para a queda do consumo de combustível. O primeiro é o período de férias. O segundo, a redução de gastos da população. Esse, diretamente ligado ao terceiro fator, a crise econômica. Ao cortar esses itens, o jantar fora, o passeio no final de semana, de forma derivada, como efeito derivado, o consumo de combustível diminui. Enquanto não há queda nos preços, a saída é pesquisar e aproveitar as promoções. Na promoção, vale. Tudo é vale, com certeza. Cabos de fibra ótica vão melhorar os serviços de internet e telefonia no interior do Amazonas. Eles começaram a ser instalados com a ajuda do exército. O projeto foi lançado hoje no Comando Militar da Amazônia. Quem mora na Amazônia ou viaja pelos rios da região sabe o quanto a comunicação é difícil. Se tiver que ligar para a família? Tem que esperar realmente chegar em alguma posição que possa ter sinal para poder se comunicar. Em alguns lugares, só funciona mesmo o rádio. Item obrigatório para as embarcações. A transmissão de dados é um desafio. O problema da Amazônia não é que ela é cara. O problema da Amazônia é que ainda investimos pouco na Amazônia. As redes de fibra ótica que facilitam a comunicação pela internet e telefonia chegam até Manaus por terra. Uma delas vem dos Estados Unidos até a Venezuela, por cabos submarinos. Depois, vai até Boa Vista em linhas de transmissão. E aí são mais 784 quilômetros de cabos subterrâneos até Manaus, pela BR-174. A expansão da rede de internet banda larga tinha uma barreira natural. Os rios da região, o volume e a densidade deles, não permitiam que os cabos de fibra ótica passassem por baixo d'água. Mas isso começou a mudar. Cabos como esses vão interligar mais da metade dos municípios do Amazonas. 43 devem receber a rede de fibra ótica subfluvial. A ideia é beneficiar 3 milhões e 800 mil pessoas. Os Ministérios da Defesa, Ciência e Tecnologia, Comunicações e o Governo do Estado assinaram um acordo para desenvolver o projeto em parceria com o Exército. Nós estávamos com um fornecedor de cabo a um determinado preço e as pesquisas do Exército nos apontaram um outro fornecedor fora do país, mas que consegue nos oferecer isso exatamente a metade do preço. Então, em função disso, como uma das partes mais relevantes é exatamente o cabo, nós vamos ter de um bilhão uma redução para 500 ou 550 milhões de reais. Com a nova rede, vai ser possível melhorar o serviço de internet e telefonias fixa e móvel, além de outros serviços oferecidos no interior. Uma decisão dessa foi a mesma que se tomou lá atrás de fazer a Zona Franca de Manaus. Só que agora é uma decisão de porte menor, mas de importância igual. Porque você interconectar essa Amazônia toda, você vai permitir que se faça as verdadeiras pesquisas. A primeira fase do projeto, que já começou a funcionar, foi testada hoje. Ministros fizeram uma videoconferência com um professor da Universidade Estadual do Amazonas. Até 2017, 7 mil quilômetros de cabos vão passar por cinco rios da região amazônica. E terminou hoje a greve dos servidores da SUFRAMA. A decisão saiu agora há pouco durante uma assembleia da categoria. Mas vamos conversar ao vivo com a repórter Priscila Gama. Olá Priscila, boa noite. Você já sabe quais motivos foram determinantes para a decisão? Boa noite para você, boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Pois é, depois de quase dois meses de paralisação dos servidores da SUFRAMA, a greve chegou ao fim. O motivo para isso foi que o governo federal prometeu aos parlamentares dos cinco estados que a negociação dessas reivindicações trabalhistas por parte da categoria só poderão ser iniciadas com a suspensão dessa paralisação que já durou muitos dias. Essa greve gerou um prejuízo de 150 milhões de reais em diversos setores da economia. Agora, para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o presidente do sindicato, Anderson Belchior, que vai dizer ao certo exatamente o motivo que levou à suspensão da greve. Boa noite, Anderson. O que levou a categoria a suspender a greve nos cinco estados, mesmo sem a votação da medida provisória lá no Congresso Nacional? Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Bem, os parlamentares dos cinco estados chamaram os diretores do sindicato a uma reunião ontem no Congresso e pediram voto de confiança, dizendo que a solução dada na MP 660 foi dada pelo parlamento. Como o governo tem feito manobras para que o voto do veto não seja feito, os parlamentares pediram um pouquinho de um voto de confiança e justamente por isso, por ter sido a solução dada pelo Congresso e os parlamentares que votaram essa solução, pedirem o voto de confiança, nós achamos por bem, em assembleia com os servidores grevistas, retornar ao trabalho a partir de amanhã. Então, aqui no estado também já retorna amanhã e em todos os outros também? Sim, nos cinco estados, no Amazonas, Acre, Rondônia, Rorá e Amapá, a gente já retorna ao trabalho amanhã. No Amazonas nós temos uma peculiaridade, né? Como há uma decisão judicial, a gente precisa notificar o juiz sobre o retorno ao trabalho e aí sim os servidores da SUFRAMA retornam às suas atribuições de origem. Obrigada, nós conversamos agora com o presidente do sindicato da SUFRAMA, Anderson Belchior Amaral. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. A você de casa, obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tenha uma ótima noite. Boa noite e até lá. Boa noite.